Meu amigo, vou te apresentar mais uma oportunidade de você se tornar fazendeiro. Terra Viva Eco Fazendinha, localizado muito próximo de Lagoa Santa, apenas 6 quilômetros. Mais um empreendimento com know-how Paulo Piloto e empreendimentos morriais. Trabalhamos com honestidade e profissionalismo. Fazendinha de 20 mil metros totalmente legalizada. Procure um dos nossos corretores e se importe.